Tem que seguir né, então dá um parabéns pra você aí Dirão, vamos torcer aí pra dar tudo certo né, que dessa vez o número seja recorde né, rapaz que golaço, um grande gol ali, de quem Cleiton, se eu não tivesse filmado eu não ia acreditar. Obrigado por assistir.